Eu converso hoje aqui no Bande Entrevista com o Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Márcio Fael. Doutor Márcio, o senhor assumiu como promotor de justiça muito, muito novo, com 22 anos ainda. E agora, ao chegar ao cargo máximo no Estado do Ministério Público, como Procurador-Geral, o senhor fez uma relação entre um musical, um filme chamado Um Violinista no Telhado e as ações do Ministério Público. Que correlação é essa? É uma metáfora, porque um violinista não é uma atividade tão habitual, atividade que exige, no mínimo, uma sensibilidade e algum nível de experiência. Imagine um violinista no telhado. É uma atividade que exige habilidade, não só na sua execução musical, continuando na metáfora, mas ele tem que tomar todos os cuidados para não cair, porque se ele cair, outras pessoas também podem sofrer os efeitos da queda. O que se diz, o que se espera de um procurador-geral, um chefe de uma instituição, que ele tenha a condição e a capacidade de decidir no momento certo, de ouvir e se sentir como um violinista no telhado, porque, ao mesmo tempo que ele não deve errar na execução musical, ele precisa ter o cuidado para não trazer um estrago para as outras pessoas. A ideia, em essência, é essa. É cuidado, paciência, atenção e respeito. Doutor Márcio, muito obrigada e que a música seja sublime. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Silvana. Para você também, uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista.